Fala pessoal, começou o melhor momento do futebol, que é o mercado da bola, as especulações, agora oficial. E nesse vídeo eu já tiro todas as dúvidas pra você de tudo que tá acontecendo no Galo. E já vou começar o vídeo falando sobre esse rapaz aqui, ó, que tá saindo em alguns portais aí. Tem gente que já tá perguntando, já vamos cortar na raiz. Vou falar primeiramente sobre esse cara aqui, ó, Bruno Rodrigues. Tem pessoas falando que o Bruno Rodrigues poderia estar jogando no Galo em 2024. Eu já acerto pra você bem no talo que não há possibilidade nenhuma, possibilidade zero, beleza? E no vídeo de hoje, maravilha, hein, grande notícia sobre Gustavo Scarpa, Rodrigo Muniz. Temos revelações e o Rodrigo Caetano, é rapaz, Rodrigo Caetano não crava até o momento a sua permanência. Paulo Brax, demitido do Vasco, pode ser observado pelo Atlético, pode pintar no Galo em 2024 caso o Caetano não fique. E temos uma confirmação que eu já trouxe pra vocês sobre o Filipão. Começou o mercado da bola, bora trocar a vinheta que agora é mercado da bola. É isso aí, pessoal. Quem chega, quem sai no mercado da bola do Galo, você tem todas as informações aqui no Galo TV News. Vamos começar o vídeo trazendo a notícia sobre o Filipão. Eu já trouxe pra você que acompanhou o vídeo ontem, né? Filipão é o treinador do Atlético para 2024. O Filipão está confirmado, tá, pra 2024. Esperamos que o Filipão possa fazer realmente aí um bom trabalho, tá, como fez esse segundo turno aqui a comando do Clube Atlético Mineiro. Sobre o diretor de futebol, Rodrigo Caetano, ocorreu a reunião que o próprio Rodrigo Caetano disse em entrevista, né? Depois do jogo contra o Bahia, que muitos, exclusivo, reunião, exclusivo, caramba. O próprio Rodrigo Caetano disse que teria a reunião, né? Mas, infelizmente, tem muita gente querendo aparecer e pouca notícia, tá? Então, sobre o Rodrigo Caetano, houve a reunião hoje, né? Às 1h30, 13h30, horário de Brasília, lá na sede do Lourdes, eu não tô enganado. E o Rodrigo Caetano não bateu o martelo até o momento, se ele fica no Atlético. Porém, a possibilidade dele ficar, sim, é muito grande. Vamos lembrar, Rodrigo Caetano, a partir do dia 1º de janeiro, não tem mais multa. Nem por parte dele, nem por parte do Atlético. Então, assim, eu vou ser bem sincero pra você. Eu tô confiante que o Rodrigo Caetano fica no Atlético, porém, o fato dele não ter batido o martelo ainda me deixa preocupado, tá? O Everton Guimarães, ele trouxe uma informação do programa Hoje, Os Donos da Bola, um bate-papo informal com o presidente Sérgio Coelho. O Sérgio Coelho disse que o Atlético vai fazer de tudo pra manter o Rodrigo Caetano. Então, podemos dizer que o Atlético não teria aí um plano B ou um plano A, caso o executivo venha a sair. Porém, o nome que já foi especulado lá atrás me deixa muito preocupado. Por quê? Tá livre no mercado, isso mesmo. Estou falando nada mais, nada menos desse aí, ó. Paulo Brax, que foi demitido pela 77, deixou a SAF do Vasco, né? Então, o diretor esportivo foi desligado um dia após o Vasco, né? Garantir a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, tá ele aí, ó. O Paulo Brax, caso o Rodrigo Caetano não permaneça no Atlético, pode se tornar aí um cara fortíssimo pra assumir o galo. Eu vou torcer pra que isso não aconteça, porque os trabalhos dele são literalmente horríveis. Eu não sei o que algumas pessoas no Atlético, né, vê em alguns caras aí. Que, sinceramente, é de cair o queixo, hein? Vamos lá, vamos trazer grande notícia sobre o Gustavo Scarpe. Daqui a pouquinho, vamos falar também sobre o Rodrigo Muniz. É, rapaz, podemos ter um galo cada vez mais forte pra temporada 2024. É aquilo que a gente espera, né? Que o Atlético consiga conquistar grandes títulos aí pra próxima temporada. Porque o galo tem, sim, todo o potencial de conseguir grandes títulos. Esse ano, a gente acompanhou, a temporada não foi, né? Aquela temporada, igual a gente imaginava, terminou bem ali o final do campeonato, graças ao segundo turno, porque senão, realmente, seria aí, né, decepcionante. Vamos falar sobre o Gustavo Scarpe, aquela novela sem fim. Pra muitos, a novela tinha acabado, mas não. A novela acaba de voltar e, segundo os bastidores, volta com força total. Quem trouxe a informação, mais uma vez aí, sobre o Gustavo Scarpe, vou trazer na tela aqui agora pra você acompanhar. Foi ele, tá na tela. Bruno, é, rapaz. Bruno Andrade, do portal UAU, trouxe a seguinte informação. Gustavo Scarpe segue com o futuro incerto e vê nova investida do Atlético Mineiro. 4,5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos do jogador. O meio atacante ainda prioriza a permanência na Europa, mas aguarda a definição. Notcham. Então tá aí, ó. Gustavo Scarpe volta mais uma vez. nunca tinha saído, né, na verdade, do radar do Atlético, tá? Deu apenas, podemos dizer, uma meio que insegurada a onda aí. Então o Gustavo Scarpe volta com toda a força pro Atlético estar fazendo essa proposta. Quem sabe agora no começo do ano, tá? Esses 4,5 milhões de euros daria equivalente aí a 24 milhões de reais. Vamos lembrar que o Gustavo Scarpe, quando estava aqui no Brasil, no Palmeiras, em 2022, ele fez 35 jogos, marcou 7 gols, deu 12 assistências. Então, um jogador simplesmente sensacional. Perfil na tela dele, na tela pra você acompanhar. 29 anos. 29 anos, tá emprestado para o Olimpiakos até 30 de 6 de 2024, né? Se você acompanhar, joga pelo meio, joga pela esquerda também, joga pela direita. Na temporada, 7 jogos, nenhuma assistência, nenhum gol. Então, é uma temporada bem fraca que pode credenciar o jogador, né? Aí você tá voltando para o futebol brasileiro. É um craque e voltando para o futebol brasileiro pode entregar muita, mas muita coisa ainda. Então, meus amigos, você que não gosta do mercado da bola, eu sinto muito. Porque o mercado da bola tá com tudo e não é só no Atlético. É em todos, isso mesmo. Todos os clubes do futebol brasileiro têm essa semana de especulação, mês de especulação, até janeiro, fevereiro do ano que vem. Então, fique tranquilo que aqui no Galo TV News eu trago para você apenas a verdade, beleza? Vamos pedir o seu like agora. Vamos pedir. Quero pedir o seu like agora. O seu like é muito importante, tá? Para estar crescendo o canal. Você que não é inscrito também, inscreva-se no canal. Porque outro jogador que para muitos, né? Estaria fora do radar do Atlético, porém, voltou ao radar do Atlético. É esse aí, ó. Rodrigo Muniz. Rodrigo Muniz volta ao radar do Atlético e o Atlético ainda vai tentar a contratação desse jogador. Vamos lembrar, apenas 22 anos, tá? No Furlan, né? Avaliado cerca de 5 milhões de euros. Na atual temporada, 5 jogos. Até o momento, nem um gol. E a informação que o Atlético ainda continua observando a situação dele é do meu amigo Tiago Fernandes, né? Ele começou a falar aqui no programa Os Donos da Bola, tá? Vamos acompanhar o que o Tiago Fernandes disse. Ele comentou sobre o escape, que eu já disse para vocês. Mas eu quero passar o que ele disse aí. É sobre o Muniz. Vamos lá. Meu amigo Tiago Fernandes, informação. O Cruzeiro, eu não tenho um nome. A noite foi boa, hein? Eu sou a entrada e boa agora. Não foi à noite, não, cara. Foi uma peladinha que nós jogamos agora na Arena do Rio de Janeiro. Eu fiquei gritando. Não é verdade. Eu grito pra caramba. Ele grita mesmo. Eu sou chato. Chato jogando bola. Mais chato do que eu sou que o pessoal jogando bola. É, eu vou sair. E assim... Deixa o like. Então, em relação à contratação de um nome para treinador do Cruzeiro, eu não tenho nenhum tipo de informação. Até tentei vasculhar, tentei apurar, tentar descobrir quem pode ser, de fato, o nome. Eu consegui apurar a HG, uma situação envolvendo o Atlético. E aí, envolvendo dois jogadores. O Atlético não desistiu de Gustavo Scarpa de Rodrigo Muniz. Eu tô falando isso? O Atlético segue monitorando a situação dos dois atletas, segue avaliando a possibilidade e não descarta fazer um investimento na contratação dos dois. O Galo ainda tem interesse em ambos. A questão é, nesse momento, a negociação tá morna. Não existe nada pra que essa negociação avance. Ou melhor, pra que essas negociações avancem. Mas o Galo ainda tem interesse no Gustavo Scarpa, que pertence ao Nottingham Forest da Inglaterra, e também tem interesse na contratação do Rodrigo Muniz, que está vinculado ao Fulham. Tá aí, ó. Então, sobre o Rodrigo Muniz, o Atlético ainda continua observando. É um jogador, né? Na minha opinião, até caro pro Atlético estar trazendo. Tá certo que a idade dele é muito boa, mas eu tentaria outro jogador. Vamos aguardar, né? O Atlético aí, nos bastidores, já trouxe pra vocês. Vai trazer um centroavante, vai trazer um jogador de velocidade, vai trazer um armadão, camisa 10, né? Se tiver uma grande oportunidade de mercado. E um zagueiro também, já correve, vai aposentar. O Menin já disse aí que sete jogadores da base vão fazer parte, ano que vem. Vamos ver qual vai ser os jogadores, né? O Messias, do América, né? Começa a ser especulado. Informação do meu amigo Mauro. Trouxe pra vocês aqui informação minha do Alexander Barbosa, do Libertar também. É um zagueiro aí que vem sendo observado. Então, os bastidores prometem do mercado da bola. Então, pra você ficar muito bem informado, inscreva-se aqui no Galo TV News, deixe o seu like, que ainda hoje eu volto com mais notícia pra você. Acione o sininho. Os vídeos oficiais é na parte do almoço e na parte tardezinha ali, entre 5 e 6. Mas agora no mercado da bola é importante você acionar o sininho que além desses dois vídeos, que é na hora do almoço e na parte da tarde, pode ter um vídeo de manhã pra galera que tá indo trabalhar e uma live por volta de 8, 9 horas da noite pra atualizar a galera. Tamo junto, vamos agora de vinheta, porque acabou o vídeo e agora é mercado da bola. Eu amo o mercado da bola. E você, gosta do mercado da bola? 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 E você, gosta do mercado da bola?